Batidão dos hits, pra pô demais, eita Eles acabam caralho só Só socar no dentro Passando a linguagem Esqueci oi do meu ex, com o que ele chama de talento Só socar no cano, só socar no dedo Só só caro no cano, só só caro no cano Esquece oito meu ex com que ele chama de talento Só só caro no cano, só só caro no cano, só só caro no cano Esquece oito meu ex com que ele chama de talento Só só caro no cano, só caro no cano, só caro no cano, só caro no cano Ela gosta de sentar, o seu job é putaria Vou fazer no vidro dela, tá sentando famosinha Esquece o teu ex, aproveita o momento Faz a posição que eu tô portando tudo dentro A tropa da maquetada que acaba do seu veneto A tropa da maquetada, eles acabam caralho Só só caro no cano, só caro no cano, só caro no cano Passando a língua do cano Esquece oito meu ex com que ele chama de talento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento